A palavra profética visa dar direção à igreja sobre o que fazer em tempos de crise É para isso que existem profetas e apóstolos, para dar direção, para preparar o povo Para saber como enfrentar o que vem Agora, precisamos lembrar algo Isaías, leia comigo por favor, lembrem-se do que fiz no passado Pois somente eu sou Deus Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Eu posso lhes anunciar desde já O que acontecerá no futuro Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo, tudo o que eu desejo O que é que Deus está dizendo? Eu sou auto existente, eu faço o que eu quero, a minha palavra se cumpre Eu faço aquilo que me agrada Mas também Ele está dizendo, eu vou declarar o fim desde o princípio Para quê? Para dar-nos medo? Não Ele faz isso porque Ele tem o controle do futuro Agora, se Ele controla a sua vida, Ele controla o seu futuro Amém? Deus controla o meu futuro Se Ele controla a minha vida Vemos aqui Deus soberano que declara o futuro e faz o que lhe agrada Então queridos, a palavra profética Normalmente ela vem para três grupos O mundo ou as nações A igreja de Cristo Existe palavra profética pessoal? Sim, você é parte da igreja Então aquilo que vem para a igreja Como coletividade Vem para você como indivíduo Porque a igreja é composta por pessoas E para Israel Então são esses três grupos Então toda a profecia é desenvolvida em volta destes três elementos Qual é o propósito da profecia? Por que Deus nos dá profecia? A profecia Leia Que estão vindo Para que todos saibam o que fazer Pela fé Jesus é o espírito da profecia Então nós precisamos hoje Ter uma perspectiva Sobre o que vai acontecer nos próximos anos Começando neste ano de 2024 Perspectiva O que é uma perspectiva? Leia O modo como você vê as coisas Como é que eu vejo os acontecimentos O modo como eu vejo as coisas Leia Segunda declaração Perspectiva tem a ver como você vê as coisas E como é que Deus também as vê Porque eu quero ver como Deus vê Deus não trabalha por anos ou dias Mas por ciclos Como eu já falei Algumas das profecias podem não acontecer este ano